O que vem depois da chuva, sempre vem o sol, tudo vai melhorar, todo o tempo pode pôr as coisas no lugar. Caramba, João, eu tô te procurando pelo colégio todo. Eu tava checando minhas mensagens. Antes do café da manhã? Eu nem dormi direito, se você quer saber. O que foi? São os lances aí. Vamos dividir? Olha que a história é meio complicada. Adoro, pode começar. Sou você mesmo. Fala, João, eu detesto suspense. Eu já te disse que minha mãe tava querendo se mudar pra São Paulo por causa do... Do bebezinho que o Lupe e a Lully tavam adotando. Pois é. E rolou. O bebezinho tá com eles lá. Uau, isso é ótimo! Pro meu irmão. Porque pra mim e pra minha irmã nem tanto. Como assim? Sua irmã não gostou da notícia? Ela nem sabe ainda, Penelo. Como é que é? É. Acontece que a minha mãe tá cheia de dedos porque a Bia não quer saber de morar em São Paulo. Normal. Ah, é tipo, e agora? Praticamente. Que situação complicada. Muito. E o Lupe tá precisando dos meus pais lá. Só que tem a Bia, tem o meu... Peraí, peraí, peraí. Você também vai ter que sair fora? Pior que eu não sei. Ah, não? Se você tiver que sair do Eliteway, eu vou arrumar uma briga com a sua mãe. Sério? Mas é claro? Ou você acha que vai sair da minha vida assim? Não? Claro que não. Ainda bem, viu? E bora tomar café da manhã porque eu tô morrendo de... E eu morrendo de saudade. Visita logo cedo? Cadê o Miguel? Nascer grudado nele? E você? Onde é que vai sair tava ontem à noite? O senhor dá só conta por quê, Diego? Não, Diego, calma, calma. O que foi? Não, calma nada. Esse cara tem que levar umas porradas. Então, mais facilita. A gente já sabe de tudo, seu velho. Tudo o quê, cara? Foi você que sequestrou as duas. A casa caiu, bico. Eu vou... Moleque, eu vou provar. Calma. Eu vou provar de colocar na cadeira. Calma, calma, cara. Quem é que disse isso pra vocês? Miguel. E os otários acreditaram nisso. Mas quem é que é otário aqui? Que é acreditando um mentiroso no é otário. Miguel não mentiu. Por que que tu não para de mentir? Confessa logo, cara. A gente já sabe de tudo. A casa caiu. Vocês já pararam pra pensar? Ô, Miguel, eu quero me ver expulso daqui. Ele já fez isso em outro colégio. Já tentou aqui também. Já esqueceram que ele plantou o meu cordão lá no quarto de vocês? E aí? O que que você quer dizer com isso? Ele mentiu. Ele já mentiu antes. Só que os otários estão acreditando nele. Será que ele mentiu, Diego? Claro que não, Pedro. Dá na cara que esse verme tá inventando tudo. Vou te falar uma coisa. A gente vai provar que foi você que sequestrou as duas. E aí tu vai ter que se ver com a justiça. Tá ouvindo? Bora. Droga, isso aqui não quer sair de jeito nenhum. Eu falei que não ia ser fácil. Não, mas eu vou vencer, Pinguo. Vou vencer. Ô, Cilene, olha só, minha filha. Isso aqui não se trata de uma competição, não, viu? Mas pra mim é como se fosse uma. E eu não vou sossegar enquanto essa mesa aqui não estiver brilhando. Olha, eu juro que tem horas. Que esse seu toque me cansa, viu? Não é toque, Pinguo. Eu tô só cumprindo ordens. Então vem, vamos logo com isso antes que os alunos entrem, vai? Ih, já entraram, hein? Nossa! O que é isso, Cilene? Por acaso é a faxina? Faxina? O que é que tá fazendo? Não tem ninguém fazendo faxina aqui, né, Cilene? Não tem nada, nada. Pinguo, eu sou péssima com mentira. É, realmente, Cilene. Então você pode explicar agora o porquê dessa frase maluca que você tava tentando apagar, hein? Frase? Por que frase? Essa puxação, por exemplo. Ai, isso foi só um acidente. É um acidente artístico, né? Ah, um acidente chamado Lucy, né? Não, não, não é nada. Ô, Vitória. Também não é assim, né, meu? Menos um pouco. Ô, 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 Pinguinho. Tá na cara que você tá aqui... Que foi ela? E ó, a doida tem estilo, viu? Mandou logo um francês. Trê-chique. É, é ridículo isso. Imagina pechar a cantina desse jeito. Gente maluca não sabe o que faz. É, mas agora é a gente que vai comer nessa cantina imunda. Ô, alto um ar imunda não, hein, Vitória? E outra coisa, o que aconteceu aqui não é problema de vocês. Ah, você jura? Juro sim, Vitória. E se vocês não tomarem um café da manhã em paz, eu vou chamar o doutor Jonas. E olha, eu já vi a cara do homem hoje, viu? E posso garantir que ele tá, ó... Tá aqui, tá. Márcia, vamos tomar café da manhã. Vamos. Vamos. Pai, dê. Márcia, 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 dê. Sério que o Binho disse isso? Claro que ele ia colocar a culpa em outra pessoa, né? A cara dele. E se o Binho não tiver mentindo? Ai, lá dá pra acreditar no Binho? Lá dá pra acreditar no Miguel. Claro que o Binho tá mentindo. Não, é o que eu acho. Tá na cara que ele só tá ganhando tempo. A gente precisa pegar o celular dele. Ele conversou com os bandidos, a ligação vai tá registrada. Ah, é. Quem foi que te deu essa informação brilhante? O Miguel? Hum. Não acredito nele. Vocês acreditam demais em todo mundo, isso sim. Miguel, hein? Cadê o cara? Parece até que evaporou. E por que a gente tá preocupado com esse cara mesmo? Falou uma coisa errada. Tá boa. O Binho tava calmo demais. E você acha que isso tem alguma coisa a ver com o Miguel? Sei lá. Gente, vocês viram o Miguel? Bom, aqui no meu bolso ele não tá. Coisa chata. Bom, eu não vejo o Miguel desde ontem. Eu também não vi o cara, não. Aconteceu alguma coisa? A gente não sabe, mas vamos descobrir. Descobriu o quê? Cadê o seu irmão? Tá aqui. Meu Deus, ela tá em surto. Nossa, ela dá casinha de vez. Onde o cara se meteu, hein? Bom dia. Bom dia, gente. Ó, chega de conversa paralela agora. Vamos focar na aula. Que semana que vem tem prova, hein, gente? Vamos lá. Abra umas apostilas na página 53, por favor. Vocês vão ver que tem uma revisão geral do capítulo 5. Então vocês acham que foi ela quem puxou a cantina? Não é o mais provável? Bom, provável é, mas não dá pra ter certeza. Bom, ela é poliglota. Tinham frases escritas ali em várias línguas. E vocês fotografaram as frases? Estava na hora dos alunos entrarem, eu precisava da cantina limpa. É uma pena, porque as frases poderiam ajudar a gente a decifrar tudo isso. Bom, a gente chamou aqui porque a gente acha que talvez seja melhor que você, som de aluce. Não queremos piorar o estado da menina caso as nossas suspeitas sejam infundadas. Sim, eu entendo. Eu só vou esperar de terminarem as aulas da manhã e eu converso com ela. E se tivesse ido ela mesmo, você desconfia de qual possa ter sido o motivo que provocou essa crise? Bom, eu ainda não sei. Acontece que explosões como essas normalmente são relacionadas a emoções muito fortes. Mais tarde tem show. E o castigo. Vem pedir a gente de tocar? Não mesmo. Mas a gente nem pensou no jeito de sair daqui. O jeito é o que não falta. Tem muro, tem escada, tem... Mas o Jonas pode reforçar a segurança. Não é a cara dele fazer isso. Então se ele fizer isso, a gente sai nem que seja pelo esgoto. É sério que é esse o plano? Quem critica dá a dica, ô Flor. Eu tô... é muito de saco cheio do Jonas. Mala! E a puxação na cantina? Isso vai impedir a gente de sair? Claro que não, né? Mas não foi um absurdo? Tá na cara que foi a louca da Lúcia. Ah, ela tá solta por aí. E o Jonas não faz nada. Ah, o que ele faz é prender a gente aqui dentro. É isso que ele faz. Mas o Miguel que é bom, ele não prende, né? Ele sumiu mesmo. É, não deu as caras em nenhuma aula. Ele deve tá fugindo. Fugindo de quê? Fugindo de falar com a gente. Mas o que ele ia fazer isso? Não faz sentido. É, mas se ele estiver mentindo, faz todo sentido. As vezes eu pareço estar perdido em um mundo que não faz sentido. Como se estivesse um culto amigo real e em outra dimensão. Me sinto assim, ninguém entende como sou. Me juntam mais, não sabem como sou. Só que o final parece ser igual a você. Pra mim, isso não faz sentido. Ei, ei, levanta a cabeça. Ei, ei, nunca esqueça. Ei, ei, a sua essência. Mesmo que esteja em outra sequência. Sério, eu dei vontade de voar no pescoço do Dr. Jonas quando ele falou... Limpei tudo, seu pingo! Acabou com as provas, né? Mas se é que foi ela mesmo. Eu aposto que foi, viu? Quer saber? Eu também. Queria que ela tivesse me ajudado na limpeza, né? Proposta mais indecente. Ah! Falando em proposta indecente... Sim, quem fez? Quem fez? Cadê eu? Pode isso. Pra você? Gente, olha, eu vou cuidar da minha vida, porque fofoca não... Não, você se lembra. Isso não é fofoca, né? Aconteceu comigo e eu que tô contando. O senhor me fez uma proposta de amizade com benefícios. Sério? E você aceitou? Não, né? Não. Olha lá, né? Acho que é só botar os dentes de fora e a gente... a gente fica boba. Hum, não lógico o que ele acha, ó. E por que será isso, Lene? Vai ver que é porque elas nem ficam babando por ele, né? Por que me mata esse jeitinho deles? Não tô nem aí. Para o corpo, né? Gente, julga. O que foi? Eu acho o cara morra. Pingo, sai a pãozinho na chapa? Na chapa que tá quente! Olha aqui, se vocês duas acham que ele comprou que nenhuma das duas tá afim dele, vocês tão muito enganadas, tá? Imagina, né? O que é o geste, ele? Claro! O caçador! O senhor chamou a gente aqui? Chamei. A gente tá aqui. Vai dar uma medalha? Roberta. Sem gracinhas, eu posso me arrepender do que eu vou dizer. Diz de uma vez. Roberta! Esse! Silêncio, por favor. Anda logo com isso, Jonas. Vem lá, por favor. Por favor, digo eu. É, pelo jeito, as coisas não estão bem na sua casa, né? Vou aderir na nossa frente. Basta de conversas paralelas. Eu chamei os seis aqui porque tem uma coisa muito importante pra comunicar. Ah, pelo suspense deve ser mega importante. E é? Diz logo. Eu refleti muito sobre a minha decisão de manter os seis presos aqui durante o final de semana. E... E resolveu liberar a gente? Não. Aí seria demais. Demais por quê? Porque vocês foram insubordinados. Peraí, peraí. A gente também não pode deixar de ir aos shows, né? É, a gente é profissional. Vocês não vão deixar de ir aos shows. Não. Mas então a gente vai ficar de castigo ou vai fazer o show? As duas coisas. Vocês vão ficar de castigo, mas eu vou liberá-los para os shows. Só para os shows. Depois vocês voltam para o castigo. Ah, que ótimo. Não brinca comigo ou eu mudo de ideia. E agora? Você tá satisfeita? Você sabe que vai ter que fazer muito mais do que isso, né, Jonas? Leila, por favor, seja razoável. Seja razoável você. Eu não posso passar por cima da minha própria autoridade. Eu tenho que manter a ordem nesse colégio? Você tem que abrir a sua cabeça. Você tá achando. Ok. Tá rolando dela. E a gente vai ter que escutar? Claro que não. Vamos embora daqui, vai. Bora, gente. Antes que eu morra de ver o baileiro. É, partiu. Vamos embora. Não, não, não. É engraçado. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu estou fazendo tudo que eu posso. Tá nada, Jonas. Não seja cínico. Cínico? Jonas, você só faz o que quer. Mas que injustiça. Eu até liberei eles para os shows. Jonas, a gente já discutiu sobre isso. Era o mínimo que você podia fazer. Mínimo? Interrompa alguma coisa? Claro que sim. Gente, eu posso voltar mais tarde também. Melhor. Fala. Fala o que você quer, Cris. Gente, mas eu falo ou eu saio? Saiba. Eu só vim dizer que o Miguel Zimmer faltou na minha aula hoje. Faltou? E onde ele está? Não sei, doutor. Não faço a menor ideia. E pelo jeito, os colegas de sala dele também não sabem. Interrompo? Sim. Não, não. Fala, Marcelo. É, faltou um aluno na minha aula. Miguel Zimmer. O senhor é evidente? Me diz, então, se eu vou ganhar a loteria? Não, ele faltou na minha aula também. Ah, não é evidente? Não. Que pena. O que esse garoto está aprontando agora? Hoje, Roberto Justus Mais. Você não...